Hoje o bairro acordou triste Mas eu não vim pra chorar Hoje um gajo luta Hoje um gajo vence Todos os dias vou à luta O futuro só a Deus pertence Os cotas viraram putos Os putos viraram cotas O nico a cantar contigo mano Tá punhala nas costas Mas é assim que a vida gosta Porque o bairro acordou triste O que antes era alegria Hoje eu só vejo rostos tristes Não sou racista Mas vejo o mundo de várias cores O arco-írus no horizonte Hoje em dia não existe Tudo ficou pela metade A mentira anda sempre com a verdade A falsidade hoje em dia é o volante dessa sociedade Tudo está tão difícil Até respirar doi no osso A minha esperança já se foi Só falta pôr uma corda no pescoço Mas eu não vim pra chorar Meu bairro está a chorar Os manos a lagrimar Perdemos a pessoa mais amada nesta vida A cota está a gritar Em casa está a faltar O filho do se foi Deixou a mãe toda partida Eu não vim pra chorar 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 Uns porque quiseram ir embora Outros porque a própria vida Decidiu levá-los para bem longe de ti Let it go, boy Salário já é pouco Hoje em dia só atrasa Família perde alguém que punha comida em casa Meus manos em Luanda Procura de um pão macio Esperanças estão no mar E o Kwanza foi no rio Juntamos muitos sonhos Separamos muita coisa Futuro é preto e branco E o fracasso é cor de rosa Nem tudo é só alegria Eu vi que a sorte foi embora Rosa, um gajo chora A casa chora O bairro chora Sentimos muita falta De carinho e proteção Acordo, eu pergunto Onde é que foram os meus irmãos? Então não perca o foco Dá sempre valor aos teus Eu não vim pra chorar Quem me protege tá no céu Perdemos a pessoa mais amada nesta vida Filho que se foi deixou a mãe toda partida Eu não vim pra chorar 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 Maneca Maneca Eu não vim pra chorar Não pares de orar Maneca Meu bairro está a chorar Com as mãos a lágrimar Perdemos a pessoa mais amada nesta vida A cota está a gritar Minha casa está a faltar O filho que se foi deixou a mãe toda partida Toda partida Toda partida Toda partida Toda partida Mas eu não vim Eu não vim pra chorar Eu não vim pra chorar Pra chorar Toda partida 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 Toda partida